Mestre, eu preciso de um milagre Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Tentando ver meus sonhos cancelados Lindo, lindo Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Mestre, não há outro que possa fazer Eu preciso tanto de um milagre Vamos juntos Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca me fora Me chama para fora Ressuscita-me Solta mais agora, solta isso Transforma minha vida, meu estado Transforma minha vida, meu estado Transforma minha vida, meu estado Depois de quatro dias Depois de quatro dias Ele repeteu Eu, que eu, que eu, que eu, que eu, que eu não me, que eu, que eu, que o Senhor Me dá os meus sonhos Me dá só minha vida Me faz um milagre Me troca de fora Me chama lá fora Me ressuscita Tu é o campeão pra me dar Tu é o campeão de Deus Que me entra em fé Chanta a sua voz Começou a te fazer Remaga a minha dor Senhor Usa minha história Me dá os meus sonhos Começou a minha vida Me faz um milagre A sua cabeça, me chama agora, agora Me levou a minha pele, me chama meu poder Vou te acertar minha história, confio nos meus olhos Me levou a minha vida, me levou a minha vida Me levou a minha vida, me chama agora Me levou a minha pele, me chama meu poder Me levou a minha pele, me chama meu poder Lindo, Deus te abençoe. Ficou demais.